E olha, nem tudo foi festa e alegria no Carnaval de Pernambuco. Dezenas de pessoas que estavam na folia relataram ataques em série com agulhas. Até agora, nenhum suspeito foi identificado. Como nos outros dias de folia, centenas de blocos animaram a multidão nas ladeiras de Olinda, também nessa terça-feira. Venho aqui curtir, brincar esse melhor carnaval do Brasil, essa diversão, a diversidade cultural, é muito lindo e maravilhoso. Estamos aqui, só viemos para se divertir, brincar, curtir o carnaval. Mas infelizmente, a brincadeira para alguns terminou mais cedo. Pelo menos 40 pessoas relataram terem sido atacadas por agulhadas durante todo o feriado de carnaval. Essa moça que não quis mostrar o rosto, seguia um bloco em Olinda, quando sentia uma picada no braço. Tinha muita gente, muita gente mesmo. E eu fui tentar passar pelo meio da multidão para chegar logo no trabalho. E nisso eu senti alguma coisa no meu braço. Aí, depois disso, depois de cinco minutos, eu fui ver que estava vermelho e doendo muito o meu braço. Para mim, acabou o carnaval, né? Porque eu acho que tem muita gente maldosa que não vai para brincar, nem se divertir. Vai para prejudicar todo mundo. Os ataques ocorreram no Carnaval de Olinda, do Recife e também na cidade de Orobó, no Agreste Pernambucano. As vítimas foram encaminhadas para aqui, para o Hospital Público Correia Picanço, na zona norte do Recife, referência no tratamento de doenças infectocontagiosas. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurou o inquérito e está apurando as ocorrências. No ano passado, de acordo com informações da Secretaria Estadual de Saúde, 300 pessoas foram vítimas deste tipo de ataque. Nenhum suspeito foi identificado. Aqui no hospital, as vítimas realizaram a profilaxia pós-exposição para prevenir infecção por HIV e outras doenças. Elas foram liberadas e devem voltar em 30 dias para a conclusão do tratamento. Legenda Adriana Zanotto